As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade. Alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória.